Eles costumam realizar compras impulsivas, ou seja, gastam mais do que o necessário e depois se arrependem. É porque o juro come solto no cartão, né? Sem contar o povo que fica ligando pra gente. Ô gente, a gente que tá devendo, a gente sabe a hora de pagar, né, Lamonier? Não foi pagar porque tá sem dinheiro, para de ficar ligando. Ah, pelo amor de Deus, essa tendência foi destacada em uma pesquisa aí, ó. Aí, esse aí é o economista, ó. Especialistas recomendo que os consumidores fiquem atentos, pois o prazer momentâneo pode ser substituído por dor de cabeça e ninguém quer isso aí. Balança. Ah, promoção. Palavrinha que muitas vezes significa desconto nas vitrines e que é um atrativo para sair por aí com a sacola cheia. Muitos brasileiros têm um hábito em comum, o de ver uma oferta e comprar imediatamente. São as compras impulsivas. Primeiramente, impulsividade, né? Então, a ansiedade. E existem também as patologias, né, que são propícias a isso. Não que toda pessoa que compra muito tenha algum tipo de patologia. Mas, por exemplo, se a pessoa é TDAH, por exemplo, então ela tem muita impulsividade. Não pensa pra fazer. Quando vê, já fez. A pessoa que tem, que é acometida, por exemplo, de uma bipolaridade. Se ela tiver na mania, ela pode também, né, ir por esse lado das compras. A ansiedade, que é muito comum hoje, infelizmente, nos nossos dias, também tem levado as pessoas a comprar impulsivamente. Segundo este especialista em finanças, a maioria das pessoas que fazem esse tipo de compra busca por itens mais baratos e de desejo pessoal. Geralmente, produtos abaixo de mil reais, é uma faixa, um número hipotético, porque são produtos que você consegue comprar logo no imediatismo. Geralmente, roupas, relógios, principalmente comida. A comida tem um impacto muito grande na compra por impulso. Às vezes, a pessoa compra algo que ela nem gosta de comer, simplesmente por impulso de comprar, por ver um anúncio bonito e coisas do tipo. O especialista explica que esse tipo de compra ajuda a aquecer a economia do comércio varejista, mas também traz prejuízos. Muitos consumidores acabam se endividando, além das condições financeiras. Quando nós falamos da compra por impulso, o lado positivo que existe é porque a nossa cidade, principalmente o governador Valadares, ela é baseada no comércio. Se as pessoas fossem comprar somente baseado na necessidade, muitas lojas iriam à falência. Então, o lado positivo dessa compra por impulso é fomentação do comércio, principalmente dos itens de desejos. Então, quando nós falamos de necessidade, eles já sofrem um pouco. E a parte ruim de tudo isso é o impacto na população de baixa renda. A população de baixa renda já tem, normalmente, um poder de compra menor. Esse poder de compra fica mais limitado ainda com essa compra por impulso. Por quê? A pessoa compra itens de desejo e, quando ela vai comprar os itens de necessidade, ela não consegue. Então, acaba acumulando, juntando as duas coisas. Ou ela não consegue pagar, ou ela deixa de comprar um item que é necessidade para a sobrevivência humana para comprar um desejo na compra por impulso. E não importa qual é o tipo de produto. Entre uma compra e outra, feita sem um bom planejamento, o consumidor acaba se deparando com um arrependimento. Segundo o Serasa, os arrependidos são 72% dos consumidores. Foi o que aconteceu com o cantor Kevin Adriano, às vésperas de um show. Uma vez eu vi um tênis muito bonito, para quem não sabe, eu sou cantor sertanejo. Eu vi um tênis muito bonito que o pessoal estava usando na rua e eu achei muito bonito, no pé de outras pessoas. Passei numa loja, mais que depressa, para usar num show, numa data que já estava reservada. Entrei na loja, calcei o tênis, achei muito confortável, achei muito bonito. Muito caro, por sinal, também. Inclusive, eu estou com ele aqui, vou te mostrar para vocês. Esse tênis já tem mais de um ano que eu tenho ele, tá, gente? Hoje em dia eu me obrigo a usar ele de vez em quando, até porque paguei caro, né? Mas pagamos caro demais nele, então eu me obrigo a usar ele. Mas eu, com a data reservada, ele guardado para essa data. E no dia do evento, eu vesti toda a roupa, na hora que eu calcei o tênis, eu não achei legal. Falei, assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui calcei um tênis que eu já uso a minha vida inteira, até porque o meu costume é usar muito putinho, né? O meu costume é usar, de vez em quando eu uso um sapatênis, e na maioria das vezes eu estou de chinelo mesmo, entende? E são tênis, no caso desse tênis, eu queria para o evento, porque eu achei que ficaria muito bonito na hora, porque eu vi no pé de outras pessoas, e acabou que não foi o que eu esperava, né? Então fica aí, de vez em quando eu me obrigo a usar ele, exatamente pelo valor que foi. Não acho um tênis feio, mas comprei no impulso, né? O psicólogo explica que quem não consegue controlar os impulsos, precisa ficar atento aos gatilhos que levam a pessoa a agir sem pensar. Da mesma forma que existem os gatilhos, existem, vamos dizer assim, as armadilhas, né? Então a pessoa precisa adquirir, a pessoa precisa aprender, primeiramente uma tomada de consciência, se ela sabe que ela tem esse problema, então existem realmente, a psicologia pode ajudar, mas existem livros, na internet, tem várias dicas. Uma dica que eu sempre dou é, não compre na hora. Nada a pessoa precisa comprar na hora, a não ser que seja um remédio, por exemplo, e que ela esteja sentindo muita dor. Mas se ela adquirir o hábito de dizer assim, olha, eu compro amanhã, ela vai sair de muitas armadilhas do mercado. A internet está aí, o telefone está aí na mão, e a tentação está aí. A pessoa é tentada a comprar todo o tempo. Ele dá algumas dicas para quem deseja aprender a controlar os próprios impulsos e ressalta que este comportamento pode trazer danos à saúde. A pessoa, primeiramente, ela tem que ter uma tomada de consciência que ela tem essa dificuldade. Procurar ajuda, psicologia, ela pode procurar ajuda com o cônjuge, por exemplo, dizendo, olha, você vai tomar conta das finanças da casa. Então existem várias formas que a pessoa tem para se proteger disso. Por quê? Uma pessoa, se há de convir comigo, uma pessoa que entra em dívidas, ela pode estartar, disparar uma ansiedade, uma depressão, porque ela perde o crédito na praça, ela perde a credibilidade até entre os familiares, e isso pode trazer um prejuízo emocional para ele. A pessoa adoece emocionalmente por conta de um descontrole financeiro. Tem os meninos aproveitando para fazer compra aí. Desliga isso aí, moço. Vamos seguir aqui. Comprou alguma coisa durante a reportagem aí, Bebiano? Que você é bem compulsivo também, né? Hoje ele já chegou no camarim falando para mim que vai comprar um violão. Falei, você já tem um violão, Bebiano? Aí ele falou, não, mas eu quero comprar outro. Eu quero um violão diferente. Compulsão, Bebiano? É. Acabou de almoçar, querendo comprar macarrão. Nossa, seu Deus.